E o governo homenageou os profissionais e instituições envolvidos na operação de garantia da democracia e preservação do Estado de Direito, que começou logo após os ataques antidemocráticos de domingo, 8 de janeiro. A operação é considerada a maior já realizada pela Polícia Federal. Forças de segurança e organizações como a Ordem dos Advogados do Brasil e o Serviço de Atendimento Médico de Emergência, o SAMU, foram reconhecidos pelos serviços prestados durante a operação. O diretor-geral da Polícia Federal destacou que a união de diferentes atores foi essencial para o sucesso da operação. É uma operação de Estado, é uma operação conjunta, integrada e que nós não queremos personalismos. Os louros dessa operação são para todas as instituições e todas as pessoas que participaram dela. A operação de garantia da democracia e preservação do Estado de Direito é considerada a maior já realizada pela Polícia Federal. Quase 1.900 pessoas foram conduzidas para a Academia Nacional da PF. Todas foram interrogadas e podem responder pelos crimes de terrorismo, associação criminosa e atentado contra a democracia. Nós estamos realizando a extração dos dados, a Polícia Federal no tocante aos celulares apreendidos. Nós estamos falando de mais de mil celulares, celulares que são importantes para que a partir da análise dessas informações haja a identificação de vínculos, de conexões em relação àquilo que ocorreu no dia 8 de janeiro. Obrigado. Obrigado.